Santa Rosa, no noroeste do estado, possui importantes referências na produção de hortaliças. Por detrás desse status, existe a história de famílias que, junto com a assistência técnica, extensão rural e social, iniciaram uma trajetória de êxito há mais de três décadas. E foi nessa experiência que buscamos algumas informações para quem pretende iniciar com o cultivo de hortaliças, seja em casa ou então de forma comercial. Para produzir hortaliças, é preciso conhecimento e vocação. Seja para consumo da família ou para comercialização, quem se dedica à horta ganha em saúde, nutrição e renda. Primeiro, para quem quer produzir hortigrangeiros, ele tem que ter, no mínimo, uma vocação para isso. Tem que ter interesse por trabalhar no dia a dia, porque a produção de hortigrangeiros é uma das atividades que mais exige mão de obra. Então, tem que ter a mão de obra qualificada. Além disso, tem que ter uma infraestrutura básica, uma boa fonte de água para poder irrigar as plantas, minimamente um maquinário para preparo do solo. E, acima de tudo, tem interesse para, no dia a dia, estar se qualificando permanentemente. Porque a atividade de hortigrangeiros é exigente do ponto de vista do manejo de pragas, de insetos, de ervas, daninhas. Em culturas agrícolas de grande porte, são mais fáceis de controlar. Então, na atividade de hortigrangeiros, a capacitação é fundamental, a mão de obra é fundamental, a água é fundamental. E o interesse, acima de tudo, do produtor é o ponto prioritário, digamos assim, para isso aí. No caso dos Maynerts, o interesse pela horticultura transcende gerações. Os irmãos João e Cláudio se inspiraram na produção de seu pai e iniciaram o cultivo de hortariças na década de 90. Trinta anos depois, são referência na atividade e inspiram também seus filhos. Para a produção de em torno de 150 mil células, desde o berçário até o final do ciclo, é utilizado o sistema hidropônico. Também há produção no solo. Toda essa produção chega diariamente a mais de 60 pontos de venda. No total, são 12 hectares de hortariças. Destes, 3 hectares cobertos com tela cromatinete vermelha, fotoconversora de luz. Uma forma de melhorar a eficiência do aproveitamento da radiação solar. Experiências feitas na propriedade, numa área plantada na mesma época, com o mesmo manejo, apontam para um ganho de 7 dias na produção realizada debaixo da tela, em relação ao que é cultivado fora. Na verdade, o que a gente tem notado com o cultivo protegido das hortariças, é, de fato, no valor comercial que tem a hortariça, que é na sua folha. E o cultivo protegido, ele auxilia e muito, para não pegar a gota grossa da chuva, por exemplo, embaixo da tela forma uma nevoa, uma garoa, quando chove. Isso auxilia para não estragar a hortariça. E outros benefícios até na exposição dela ao sol. Como ela quebra a radiação solar, fazendo, de fato, sombra para a hortariça, ela auxilia também no desenvolvimento da planta. Hoje a hortariça é um ciclo, um ciclo muito rápido, aliás, diferente da cultura de grãos. Então, para isso acontecer, a gente precisa sim estar muito bem estruturado e programar os cultivos. Onde você está colhendo, você já está plantando, você vai girando o ciclo dela. E interessante para a nossa região, que o clima aqui nos permite produzir o ano inteiro. E com o auxílio do cultivo protegido, principalmente no verão, uma melhoria muito grande na produção de hortariças. Outros benefícios observados em relação à área protegida com tela são a melhor eficiência da fotossíntese e, como consequência, de todo o processo nutricional da planta. A tela também protege de prejuízos ocasionados por chuva forte, granizo e geada. A produção de hortariças também exige alguns cuidados e estratégias frente a desafios como o clima. Em alguns casos, exige resiliência e criatividade. Neste ano, a estiagem prolongada que assolou a região de Santa Rosa impactou a produção de hortariças. Os bortoli encontraram uma estratégia simples que contribuiu para minimizar esses impactos. Agora, no verão, nós tivemos mais de 20 dias registrando mais de 40 graus. Qual que foi a estratégia que vocês adotaram aqui para aguentar este período? Nós tentamos várias coisas, mas como o financeiro também não estava ajudando, porque depois de ter perdido três vezes as plantas totalmente, então o que a gente resolveu fazer? A gente investiu em quito-santema e fez vários registros. Ligava a água direto da fonte, direto da vertente, né? E criava um microclima de chuva dentro da hidroponia. E esse microclima baixava a temperatura de 8 a 10 graus imediatamente. Foi o que resolveu para nós a situação. E agora, no inverno, também tem o desafio de quando ocorre a geada. E para essa situação, vocês trabalham com o cultivo protegido. Sempre cultivo protegido, né? Aqui a gente tem a campo, mas alguma coisa também em estufas, né? Se não for em cultivo protegido, é muito difícil salvar, né? É difícil mesmo. Thaleson está avançando os primeiros passos na produção de hortaliças. Encontrou na horticultura uma forma de gerar renda. E na produção orgânica, uma alternativa para agregar valor e diminuir os impactos na saúde. Iniciou as atividades em 2021 e hoje já fornece alimentos a uma cooperativa local, a restaurantes e diretamente a consumidores. Como é que foi que surgiu a ideia de lidar com hortens? Como é que veio essa ideia? Foi mais através dos estudos mesmo. E como a área é pequena, a horta se encaixa bem na propriedade. E tem bastante saídas de produtos e tudo. Qual que é a área que vocês têm aqui? Dá 17.900 metros quadrados, mais ou menos. Uma Itália de 700, acho que é. É trabalho familiar. Eu, pai, mãe, abano. Seria isso daí, nós quatro. Por que vocês decidiram optar por uma produção mais limpa, sem agrotóxicos? Olha, primeiramente para uma saúde melhor. Não vai ter agrotóxico, é tudo natural. E não está sempre envolvido com fazer mistura de produtos químicos e às vezes acaba pegando na pele. Isso não faz bem, né? E aí tu já começa colocando, fazendo o primeiro canteiro. Aí larga palha para ter matéria orgânica. Passa em canteirador de novo para mexer no sol. Se tiver palha podrida, assim, colocar também. Daí vai esterco, gado, porco, peru, que a gente pega bastante. Tudo isso vai no canteiro. Daí larga palha de novo, planta alface, ou brócolis, ou o que for, né? Planta em cima da palha. E aí faz o manejo, cuidar, assim. Tem algum bichinho, enfim, cuidar, assim. Faz tudo com produtos biológicos. E esses produtos que vocês têm aqui, esses alimentos, para onde que vocês fornecem? Para a cooperativa, venda pessoal, vizinho, amigo, conhecidos. Qual o teu sonho de agora para frente? Olha, colocar estufa, fazer umas estufas e seguir. Seguir com a horta orgânica. E é possível também se organizar para as propriedades que têm essa vocação, esse perfil, para produzir também de forma orgânica, né? Com certeza. A atividade de hortigrangeiros, ela é muito vinculada a uma alimentação saudável, diria assim. Então, a produção, a base de produtos biológicos, o manejo orgânico, na atividade de hortigrangeiros, nos últimos anos, tem avançado muito. A gente tem percebido que os produtores têm tido mais acesso a essas tecnologias, e o que tem facilitado o sistema produtivo como um todo, e melhorando a qualidade do produto oferecido à população. Seja nos primeiros passos que Targson está trilhando, ou na trajetória que transcende décadas dos Bortoli e dos Maynards, o que permanece é a compreensão de que a produção de hortaliças pode ser uma importante fonte de renda para diferentes perfis de propriedade. Se você está interessado em dar os primeiros passos, seja numa horta doméstica ou com o tempo numa produção comercial, veja essas dicas da Ematera. Em relação ao local de plantio, deve ser de fácil acesso, receber iluminação solar e ventos moderados, não deve reter água da chuva ou irrigação, deve possuir solo solto, profundo e rico em matéria orgânica ou húmus de minhoca. O húmus de minhoca pode ser feito em casa, através de compostagem. A horta também deve estar perto de uma fonte de água de boa qualidade. Na hora de plantar, cada hortaliça possui uma necessidade de espaço para se desenvolver. Observe o quadro de espaçamento de cada espécie. Caso as plantas fiquem muito juntas, é conveniente fazer o desbaste ou raleio das mudas na primeira semana após a germinação. Controlar a irrigação para que não haja excesso ou falta de água. Se pretende investir na produção comercial, faça uma pesquisa de mercado e procure assistência técnica em qualquer um dos casos.